Pra mim, mas como eu sou teimosa, eu vou trazer ele pra mim E aí Helena, você teimosa? Essa eu vou trazer ele pra mim Quando ele chegar, acelerar o coração Ficando louca por causa da sua paixão Vou fazer de tudo pra cruzar o seu caminho Vem me dar um beijo pra exigir o seu carinho Eu tento falar, ele me parece que eu vi Mas tempo todo é história pra mim Eu vou me aproximando, ele me dá missão Vou ficar doente Meu amor, pôs de mim Virou as canções e ainda volto pra mim Mas como eu sou teimosa, eu vou até o fim Meu amor, pôs de mim Porque será que a vida tem que ser assim Mas como eu sou teimosa, eu vou trazer ele pra mim Chega, acelerar o coração Ficando louca por causa da sua paixão Vou fazer de tudo pra cruzar o seu caminho Vem me dar um beijo pra exigir o seu carinho Meu amor, pôs de mim Meu amor, pôs de mim Porque será que a vida tem que ser assim Mas como eu sou teimosa, eu vou trazer ele pra mim Meu amor, pôs de mim Meu amor, pôs de mim Virou as canções e ainda volto pra mim Mas como eu sou teimosa, eu vou até o fim Meu amor, pôs de mim Porque será que a vida tem que ser assim Mas como eu sou teimosa, eu vou trazer ele pra mim Meu amor, pôs de mim Virou as canções e ainda volto pra mim Mas como eu sou teimosa, eu vou até o fim Meu amor, pôs de mim Porque será que a vida tem que ser assim Mas como eu sou teimosa, eu vou trazer ele pra mim